A CIDADE NO BRASIL 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 Está bem, mas antes disso você tem um teste, você vai passar meu teste, estou pronto, vai ficar sete dias naquele mastro amarrado, sem beber, sem tomar água e todo amarrado como um mamundo. E se você sobreviver, poderá conquistar e ficar coiara. Como é grande o meu amor, o meu corpo tem, e não há nada para comparar, para o meu corpo tem. Como é grande o meu amor, o meu corpo tem. Verão, o outro foi na primavera e o último foi no outono. Não conversem entre vocês quando voltarem, porque nós vamos fazer uma grande reunião e vamos concluir o que vocês viram, ok? E assim eles foram. Voltou um, voltou dois, voltou três, voltou o quarto filho. O pai então fez um grande jantar e reuniu todos. Então, quem é o primeiro a falar? O mais velho levanta a mão e diz, eu, meu pai, vou dizer a você. Fui lá ver essa árvore. Centenária que você me disse, nunca vi uma árvore tão feia. Não sei porque me mandou para lá. Não tinha nada, pelada, a coitada. Eram muitas raízes, muitos galhos, mas sem absolutamente nada. Foi um motivo que passou em minha vida e o meu coração me deixou levar. Não é, Israel? Foi um motivo que passou em minha vida e o meu coração me deixou levar. Quando voltaram, a professora pode trazer aqui o que vocês acharam. O primeiro menino, olha, eu achei essa flor. Eu estava passando no jardim e vi essa flor linda, colorida, cheirosa, uma flor perfumada. Essa, professora, para mim é o amor. Ela falou, está muito bem. Então, vamos colocar aqui um pouquinho de água aqui, né? Vamos deixar aqui em cima da mesa. E você? Ela falou, o outro menininho, olha, professora, eu vi uma borboleta voando no ar, uma borboleta linda, enfeitando a natureza. Para mim isso significa o amor. Então, está muito bem, vamos colocar aqui, pôs uma caixinha, furou em cima, pôs uma caixinha, pôs a borboleta lá dentro. Aí, o outro menino, e você? O que você acha que ela deu? Olha, professora, eu ia passando e eu vi essa árvore lá no fundo da escola. E lá no fundo tinha um menino de passarinho. Não posso mais, pela saudade que me faz, eu peço mais. Saudade, mal de amor, de amor. Saudade, mal de amor. Antes de carnaval, antes de decidir, deixa o samba estar mais louco, o meu pedido me dá. E agora vai ser, irmã! Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba calei de sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba calei de sambar.